Patrocínio Item Box, em busca de itens mágicos para sua vida, preços divos na descrição do vídeo Beleza galera, estou de volta, então vamos retomar aqui Com mais um vídeo de Outlast aqui no canal Sendo assim, paramos com ele exatamente aqui nessa parte, em busca da fotografia perfeita, mas não é foto, nós queremos e sim vlogs O doutor, doutor não, o padre, estava ali e sacaneou, foi embora, então queremos mais vlogs sobre ele Então vamos lá, sem mais delongas, ver que nos aguarda logo mais então, vamos lá Pra lá não tem nada e tem pra cá, então vamos nessa, em busca de talvez alguma fotografia pro vídeo ficar um pouco mais bonito Mas já que é vlog, então temos que seguir o fogo também, né Fotografia, vocês entenderam o que eu quis dizer com fotografia, não é tipo Ah, fotografia de vou bater uma foto, não, fotografia é tipo cinema, né O esquema de foto, as cores Vocês sabem como funciona a fotografia, né Uma gravação, uma filmagem, eu estou muito bugado Eu estou muito bugado, eu sou o Kratos nadador E aí, é o Kratos nadador, cara E aí, Abham E agora, cara Me fui Conseguimos, então estamos aqui, o cara já passou ali Tá repetindo a cena que eu dei load de novo, então Vamos lá É, pra cá não tem nada Aqui dentro Espero que também não Pelo menos não vejo nada de extraordinário Então vamos entrar aqui A ignorância mesmo do Abham Cara, o Abham virou o Kratos nadador, cara O cara quer fazer glitch Vou fazer glitch aqui, tá bom, né Pode fazer, então Ai, ai E pra cá Pra cá salvou o game Vamos fechar a porta Vamos investigar essa daqui primeiro Temos várias caldeiras Não abre aqui Mas dá que dá algum diálogo Igual aquela outra lá que deu, né Bom Então vamos nessa Aqui abre Vamos em busca de pilhas Mas não temos nenhuma É que assim, eu tô jogando no difícil Muita gente ouviu perguntando Falou, ah, mas tá jogando no difícil ou no normal? Tô jogando no difícil É que o cursor do mouse Ficou em cima, entendeu? Mas é que tá no difícil Por isso que vem só essa quantidade de pilha A quantidade máxima de pilha é 5 No normal Eu vi alguns itens do Edu Ele consegue pegar 10 pilhas, cara Porra, é muita pilha Então, tipo, no difícil Realmente fica mais difícil Ah, é Sério Não devia ter ido pra lá Eu tô indo pra cá Pra cá primeiro Tá, lavanderia Objetivo é Use os andares superiores Para chegar ao Padre Marte Pra cá eu já vim? Não Então vamos entrar aqui O Rapa Rapa é muito engraçado a porta, cara Por causa do que ele tá acendendo Fica muito bizarro Nada aqui Vamos ver Nada Tô esperando a porta que eu abri Aparecer o All Rider Mas nada também Deixa eu dar uma entradinha aqui Vai que tem Eu acho que não tem Né? Pilha No vaso Seria muito inútil daí, né? É um jogo, né? Então Quem sabe Tá Nada aqui também Áreas novas Eu me complico um pouco mais Pra mapear elas na minha cabeça, cara Assim, mapas Áreas novas Todo mundo Tem problema pra mapear na cabeça, né? Mas a gente que não consegue Nem mapear nada Tipo Área nova Área antiga Tem muita gente que tem Muito problema de Direção Sabe? Não consegue se guiar Tá Então a gente vai pra cá É Vamos investigar pra cá Tem uma coisa brilhando aqui Opa Aí é legal, hein? Aí vi vantagem Agora eu posso usar Tá Então o objetivo é pra cá Vamos onde apagou Qualquer coisa a gente já corre pra cá Então vamos recarregar aqui, né? Ainda naquele cagaço de Bom, aqui não abre Não Deixa eu tentar abrir pra ver se dá algum diálogo Ah, o mesmo Ah, o mesmo cara lá do começo do jogo E eu acho Já que ele falou de novo, não Então Era pra cá Vindo aqui Era pra cá Apagou o Waze aqui Nada Visão reino de alcance Não funciona muito bem aqui, né? Armários pra se esconder Ai, ai, ai Ai, ai, ai O que será que tem aqui? Nada Será que o Engeliel já vai entrar aqui, cara? Bom, se tem lugar pra se esconder É porque vai dar merda Ai, dá pra gente vir aqui também Ah, mas tá fechado Arquivos Arquivos são sempre muito bem-vindos Vamos lá Jota Breve introdução da mitologia WoWrider Para o pessoal do apoio Corporação Murhoff Vamos dar uma lida aqui, então Não, pensando bem Eu vou... Cara, eu li Eu vou ler junto com vocês Que é bizarro, cara Ó Corporação Murhoff Nota Isso serve para propostas de apoio e anotação Não estabeleça contato direto com os pacientes Durante ou após terapia WoWrider Também é conhecido como Op Ou Mara Ui, meu amor Maravilhoso O Scratch Scratch Deve ser Scratch É uma criatura demoníaca de origem alemã Quando eu li alemã eu falei Ô, dona Franciera Origem alemã que atormenta os que dormem Ele se agacha no tórax do que dorme E o impede de respirar Aquele que dorme acorda apavorado, paralisado e assoxiado O nome Mara lembra a palavra Nightmare Eu não sei se em inglês deve estar Night Alguma coisa assim Mara não lembra Nightmare Que é pesadelo, né Os ataques sexuais pelo demônio são raros Mas sabe-se que ele bebe leite De seios de mulheres dormindo E sangue de mamilos de homens dormindo Sorte que é sangue de mamilo de homem Imagina se fosse sangue de macho Pensou? Ô, aí seria esquisito Mas, né Ok Bom Ai, essa barulheira não é legal, né Ai, não vai ter nada na volta Por favor, não tenha nada na volta Ai, meu Deus do céu Tá, não tem nada Ok Cara, imagina Lady de macho Ô, aí esse demônio ia estar meio bizarro, né Ah, peraí Aqui é o começo do jogo O Abraham tá 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 triste aqui Tá, não é o começo do jogo Aqui é uma outra área Ah, aquela área da prisão, né Verdade Bom, aqui não abre Eu lembro que o Donovan Donovan Vamos ver Documentos Surrider Delírio de perseguição Donovan Anapurna Eu não sei É o maluco lá O Donovan Alguma coisa assim Ele falou que tinha dois pacientes Lá no porão E que provavelmente Se eles não voltassem Ele ia se demitir E mandar a mensagem Pro pessoal Certo? No caso O Abraham O Abraham Recebeu a mensagem Então logo Eles nunca voltaram Ai meu Deus Dá pra gente se esconder Já em algum lugar? Não Ai, ai, ai Ai, ai, ai Mas tem um negócio aqui Ih, já tá com o pau na mão Já tá com o pau na mão Vamos ver aqui Projeto Paperclip É cheio dos projetinhos, né Cara Inteligência conjunta OIC Documento número 8 de 186 Localização 230, 8, 6, 4, 6, 5 Até agora não teve nenhum arquivo de Arquivo não É... Como é que é o nome? Pra gente digitar, né? É mais de Resident Evil mesmo Mas eu achei que ia ter Ato de divulgação de crimes de guerra nazista Ai meu Deus Eu tô começando a gostar Primeiramente Não que eu goste do nazismo Vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Dona Francine Esquemas, né? Da doutrina Então Primeiramente Paperclip Ele existe de verdade Ele existiu Puta merda Mas era realmente na Alemanha Ou era na unidade japonesa? Tinha uma coisa assim Que tinha na Alemanha Mas aí eles pegaram como base Na base Japonesa Existiu esse negócio Bom Queridão Vamos então aqui Dá pra gente abrir A gente abrir Vai pular muito na minha cara Tá Dá pra encher Vamos ver se aqui dá Esta porta precisa de uma chave Vamos perguntar se na Alemanha Vamos perguntar se não era pra você escalar Alguma coisa É sempre assim, né? Mas não É... Driving Driving the nails Nails é unha? Entre nas unhas Tinha um negócio de cravar, né? Cravar a unha Eu acho que é isso Nail Lembro que eu Bem me lembro Que Nail é unha Padre Vem até mim, cara Scorpion, sabe? Não Me segue O cara acha que é Instagram O cara acha que é Twitter Pra ficar seguindo ele, cara Não é Twitter não, meu Se liga Peguei uma pilha aqui Randomicamente Nem vi Tá Cara, tô lembrando muito O Downpour Será que eles pegaram Algumas referências O Downpour? Porque assim O Downpour Ele tem uns conceitos legais Cara A arte do Downpour É maravilhosa Pena que a história É meio fraquinha Assim Os inimigos e tal Os jumpscares Assim tudo Mas o Downpour É um jogo ainda Vocês Óbvio, né? Vocês sabem O Downpour É um jogo maravilhoso Então vamos lá Vamos olhar aqui de novo Que eu passei muito rápido A pilha já tá acabando Esse tic-tac De pilha Tic-tac De pilha Vamos ver No cantinho Nada Nas caixinhas Também não Os revolvíveis A rampa da lavanderia Precisa de três fusíveis Ah, a gente pega a chave Ah, pá Não mente, cara Mano Olha o dedo Enfia o dedinho, cara Não Vou precisar Colocar o fuzil Ah, pá É bobo, né, cara? É muito bobo Não consegue, né? Tá bom Enfia o dedinho ali Já era, meu Ah, desculpa É tipo Drive the nails De novo Tá O clichêzão do maluco Em forma de cruz Ao contrário Acabou a pilha Vamos recarregar Então, porque a gente tá com bastante pilha Então não tem problema E área nova Então vai que a gente tem que sair correndo Tá Ih, rapaz Pera aí Pera aí, então Já que dá pra empurrar Já que é pra empurrar Já vamos fazer isso Sorte que eu voltei, cara Olha aí Vai dar merda Tá, ali dá pra gente fugir? Acho que dá pra gente fugir Não sei Vamos investigar primeiro, né? Na agenda de ficar nessa de Ah, será que dá? Será que dá? A gente não faz nada Mais pilha Ah, o fuzível Para a rampa da lavanderia Tá, mas é saída E aí, cara? Não, óbvio que dá pra eu empurrar de volta Dá pra se esconder também Tá Puta que pariu Ah, cara Sei lá Vamos empurrar de volta Talvez como eu disse No vídeo passado É só coisa do cenário Não tem nada Que vai realmente Ah, não sei quando a gente Ah, é capaz quando a gente Sair agora, né? Então tá Vamos lá Achei que era três malucos gigantescos Aqui me esperando Não Talvez seja que depois Apareça alguém, né? Eu vou colocar Que eu acho que já vai dar um checkpoint Vamos ver Não, não deu o checkpoint Tá Porque às vezes costuma dar checkpoint Quando você já coloca O item, né? Não quando você É, só depois Dei Nada Muito suspeitos Ah Ah, vai a merda, cara Corre, ó Tá vindo Tá vindo muito Fecha, fecha Fechou na cara Da safada Vamos pra cá Aqui abre Não Aqui tem que abrir Aê Ih, rapaz E agora? Dá pra a gente fechar aqui? Vamos entrar aqui Queridão ali Parece que tá bem ainda Bom Depende, né, cara? É só não incomodar Ele também tá com o pau na mão Ah Sente cheiro, é Porra Eu não sinto faz tempo, cara Eu tô precisando É, vida Vida de Vida de youtuber Não é fácil não, cara Você acha que é assim, ó Você estrala o dedo E pareceu Não é, cara Não é Tem que se contentar Com os God of War Não, mentira Os caras Tem os caras doentes, cara Os caras Opa Afrodite Os caras Afrodite Os caras ficam emocionados, cara Como assim, meu? Que isso Por um oito Achei que não tava gravando Sorte que tá Será que ele já saiu? Eu não sei Vamos na fé Tá O queridão aqui Tá com um facão Reze Para A revelação Vamos ver se tem alguma coisa lá no fundo Ih Calma Peguei Isso aí Agora ele já vem atrás de mim Aqui, ó Pilha, pilha, pilha Peguei Boa É ele que tá chorando É bobo Tudo bem Opa, e aí? Vambora Vambora, vambora, vambora Fecha Ai, ele destruiu a porta Merda Ai, meu Deus do céu Acabou a pilha Ai Acabou muito a pilha Eu vou entrar Mas eu já vou sair Vamos ver Opa Eu acho que eu buguei alguém Põe a merda Põe a merda Põe a merda Coloquei Beleza Vai, vai, corre Fecha Abham Abham Seu Vamos entrar Vamos tomar café Abham Você fez tudo certo, cara Era pra ter dado Não me diz que eu vou ter que pegar tu Ah, não Mais pilha E resolvi fazer o contrário Ah, mano Já tem outro maluco aqui Eu ia pegar o contrário Eu ia pegar o contrário Ao invés de pegar É Ah, mano Mas vai Tá tudo mundo agora aqui Pô, mano Parabéns, hein Ah, mano Vai Vai que dá Vai que dá Vamos fazer o caminho contrário agora Vou deixar aquele lá Onde não tinha ninguém Por último E vou atrás do outro Agora Beleza Agora a gente Empurra aqui Não sei o que tem nessa sala Faça a menor ideia Nós estamos aqui Que que é Chame o All Rider Ih, se eu pegar isso aqui Eu vou chamar ele Ah, eu não quero Dá pra esconder aqui Não dá Oh, mais pilha Mais pilha Mais pilha Eu tô full Tô full de pilha Acho que eles desistiram Ah, desistiram Boa Bom Então agora fica mais fácil Porque Agora é só ir direto naquele último Eu já tenho dois revolvíveis Cadê? Ah, eu já tenho dois Se eu pegar o terceiro Ele tá mais fácil Porque ele é de uma parte que pula Então quando a gente pular ali Vai ficar mais tranquilo Bom Então aqui já que tem uma pilha Realmente eu tô full de pilha, cara Então vamos recarregar aqui já essa Já pegar de volta E vamos lá Vamos ver o que que vai nos aguardar aqui no caminho Se a gente vai estar esperando com o pau na mão aqui Ou o que que vai ser Mas qualquer coisa A gente já vai realmente direto Já coloca tudo lá Porque Pegar os três de novo Sacanagem, né? Vamos lá Tá, queridão Vambora Ah, passei 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 Ele tá procurando a irmã dele ali Pra tomar um chá Um anel Alguma coisa assim Vamos ver O outro Tá pra cá Eu também Eu já morri umas altas vezes aqui Aí, ó Ele tá aqui Era isso que eu ia falar Que eu entrei aqui O queridão tava aqui E ele tá aqui ainda Então fecha Seu burro Seu burro Mano Você já entrou na sala Vai, mentira Caralho, mano Vai, vai, vai Vai, coloca essa merda Ah, vamos Pau no f*** desse jogo Filha da p*** Nossa, mano O maluco fica p*** Vai se f*** com esse jogo, né, cara? Não dá a merda de um checkpoint A merda Que jogo ridículo P*** que pariu Vamos embora, cara Ah, pelo amor de Deus Ah, eu morri mil vezes Pra essa merda desse cara Pra chave ir e cair Muito obrigado Pelo menos eu acho Fecha esta bosta Ah não, cara Que jogo ridículo Um monte de vezes O maluco do Da faquinha lá Beleza Ele ainda te cumprimenta Ó, você tá bem? Você quer tomar um café? Beleza O idiota com o pau Com o cano ali Não Fica correndo e não para Cara otário, mano Nossa senhora Não, me irritei nessa parte P*** que pariu, meu Que negócio chato Perdi o quê? 15 minutos fugindo de um maluco Que era só pegar Não deu um checkpoint Mano É uma parte difícil Tinha que ter um checkpoint Pelo menos Quando você colocasse o segundo Não Tem que pegar os três Fugir 15 minutos seguidos Para com essa merda, né, meu Então tá Bom Chave caiu Mas eu lembro que no vídeo passado Foi no vídeo passado Ou nesse Eu não lembro No começo desse Ou no vídeo passado Tinha um lugar Que a gente passou Que tinha tipo um Levadorzinho Alguma coisa Deve ser Acho que é aqui, ó É aqui mesmo Bom Pelo menos Não estamos tão mal, né Recolhido a chave Para acesso do terceiro andar Agora Como que a gente vai chegar Né Lá no Uh, pilha É bom Então vamos recarregar aqui já Voltou as pilhas É meio esquisito isso Que é tipo Elas não voltam Talvez o jogo Viu que eu morri muito E ele falou Não, coitado Coitado, né, cara Porra Não, que sério Eu morri demais, meu Tava muito nervoso Já Ah Ah não Para com essa merda, né, cara Agora todo mundo Oh, vou brincar Vou brincar Vou brincar Fecha Beleza Beleza Pelo menos Agora ali abriu Já que a outra portinha Não abri Vamos ver que está de Ah Sério Brincadeira, né, cara E aí E aí, cara Não dá Aí Que não abre Eu tenho a chave De lugar nenhum Pelo amor de Deus Eu ia lembrar que era aqui Não ia, cara Faz muita falta um mapa Resident Evil Acostumou a gente muito mal, cara Mas Ah, velho Foi Essa parte já me irritou completamente Os caras ainda ficam com essa merda Desci, o maluco apareceu Ah, para, né Então vamos lá Faz favor, Abraham Fall the blood Siga o sangue Nessa Novo objetivo Não quer mais o padre Siga o sangue Fica nessa mesmo Estamos muito cheios de pilha, cara Isso é muito bom Já deixei umas duas Passar lá embaixo também Pelo menos qualquer coisa Eu volto aqui Óbvio, deve dar para a gente voltar Apesar que eu estou na metade, né Seria uma boa recarregar Vamos ver O que a gente tem aqui A gente vai se esgueirar aqui, né Eu acho que a gente não vai voltar Vamos ver Para cá Maluco doente Kikok Tok Então é Acho que vou fazer isso daí Vamos recarregar aqui É uma pilha de graça, né Cara Não dá para a gente deixar Passar assim Tão Passar mesmo, né Pelo que dá para perceber A gente não vai então mais voltar aqui Tá, eu achei que era o gordão Só mais uma grisela O padre Onde está o padre? Ele estava aqui, ó Não, não é aqui não Cara, está muito parecendo o Delper, cara Isso é muito legal Vai Vamos lá Será que vai vir o O Eduardo? O Eduardo vai aparecer de novo? Mãos de tesoura? Scissor Man Olha o homem em fumaça ali É o homem em fumaça, cara Eu acho que não era para eu ter caído aqui Mas já que eu caí Fazer o que, né? Tudo bem, não tá? Mas vamos aceitar a situation Tá Temos pilha lá E... E... E agora? Ah, tá Beleza É só então para a gente pegar uma pilha ali embaixo Para ver o Allrider de novo Tudo bem Então qualquer coisa Seria até bom já pegar agora, né, cara? Ah, beleza Ah, a gente ia cair de qualquer jeito Ah, tudo bem, então Ah, vou pegar a pilha Vou pegar a pilha Pera aí Beleza Vamos continuar seguindo o sangue Creio que revelações estão... Estamos próximos, eu acho De zerar o game Então vamos começar a tomar cuidado aí também Com o tempo de vídeo, né? Vamos esperar o momento ápice Vamos ficar... Oh, cadê o padre? Cadê o padre? Porque o padre tá fazendo a missa dele, né, cara? Vamos ver aqui o arquivo Porque senão a gente vai ter problemas assim Com o tempo de vídeo Também quando a gente for realmente zerar aqui o jogo Extrato do diário de Shirley... Shirley... Shirley? Shirley Percy Pierce Paciente do hospital psiquiátrico de Mount Macy 52 a 64 Vamos dar uma olhada aqui, então Ok É um relato de um paciente Daquele lance, lembra? Que eu falei lá do projeto... K... M... 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 M-Cultra, então É... Lá da... Da... De... Eu ia falar Pinedo, Sona Eu tô... Eu tô com Sona aqui, né? É... De hipnotismo, sabe? De amnese e tal Então, é o que tá acontecendo É um relato de uma mulher Contando que, tipo, ela tá... Os malucos tão cortando ela E daí ela acha que tá sendo ela mesma Alguma coisa assim E eu tô sendo bem por cima mesmo E daí ela entende que é pro bem dela e tal Os caras falam que não tem nada a ver e assim vai Resumão, né Resumão bem... Vocês tem que ler, vocês tem que ler Eu tô resumindo pra quem tem preguiça Eu tenho preguiça de resumir também? Aí não dá, né Tá Vai ter coisa na volta Se aqui não tinha nada, a porta ali não abria Dá pra gente se esconder Ah, não, tem porta aqui Ô, Gasparzinho Vamos parar de Brincar de esconde-esconde aí Se ele foi pra lá, então deve ter coisa pra cá Ó, espilha Outra Tech Peaks Ai, ai, ai Dá pra gente se esconder Tá Nada Que não abre Vamos voltar então pra ver onde tá o Nosso querido Gaspar Gaspar veio pra cá Ai, ai, a vida tá acabando Vamos gravar Vamos gravar tudo Mentira É mentira dele Vamos ver Jota Não, Jota é... Tem que ser nas notas Daí é separado Mentira Eu reconheço a escrita Padre Martin Matou um homem aqui Padre Martin Matou um homem aqui As mentiras que ele fala Já, sabe Devia ter um arquivo aqui, né, cara Tipo, o Abraham Ele só notou Que não tem nada Nenhum arquivinho Será que vai ter mais alguma coisa aí? Vai cair mais alguma coisa? Então a gente já marca aqui Pelo menos Na nossa cachola Ó Fala do Blood Tá falando que é pra lá Então vamos voltar É realmente onde o War Rider foi? Então vamos pra cá Pilha Vamos recarregar Aproveitar que tem bastante pilha, cara Tem pilha rodo? Vamos nessa A mesa também disse que é aqui E agora? Vamos por aqui Já que o Gaspar foi pra lá Vamos pra cá A não ser que dê no mesmo lugar Tudo bem Ok É, acho que vai dar no mesmo lugar Beleza Eu prefiro quando acontece isso Nossa, que gelo que deu agora Pra ver Eu tava olhando pra cá E o negócio abre aqui O Peladão vai querer me encoxar de novo São dois Dois Peladões Dois Não pode mirar ali Que né Friendly Family Friendly Conteúdo amigável pro YouTube Ó, já tá aqui Vamos tirar a visão Já passou aqui Ó Buds Vambora Mas essas Buds eu não gosto Beleza Só que tem outro ainda Ah, é por isso que é uma bifurcação Que daí dá pra gente Né Correr Qualquer coisa Mas tem um outro aqui Vamos fechar Não dá pra gente abrir aqui Nada Ai meu Deus Caminhas Pedro Vaz de caminha Salvou Beleza Checkpoint Checkpoint é bom Nossa, tá com fove gigante esse jogo, mano Que bizarro que ficou agora Não lhe o diálogo E aí padres Vai ficar nessa, cara Sua cabeça tá meio bizarra Megamente Show, cara É o megamente, cara Tudo bem Nossa Mas É muito, cara É de Espera aí Esse jogo é de quando? Ou é o Del Porque copiou o Outlast, né Lá o orfanato da Da Santa Maria Eu falava Senhorita Maria, né É Santa Santa Maria Não vai dar Ah é Que eu vou perder minha câmera Ah Que eu tô muito ferrado Eu não tenho Puta merda Agora eu vou mexer no monitor Pra ver o brilho Ah não Tem que acender alguma luz aqui Não é possível Cara Não vai ter como O brilho tá no máximo Gama Olha aí E agora? Ah Eu tenho que realmente pular ali Quer ver? Vamos indo pro lado Assim Você precisa da sua câmera Pra avançar no escuro Isso aí Tá Tem o que aí Uns Será que a gente Investiga? O que a gente faz? Vamos nessa Que se o outro ficou gigantesco Esse aqui Tá curto ainda, né Cara E tipo A gente também novamente Não fez nada Bom Tinha alguém aqui embaixo Eu acho que não era O Peladão Era um outro maluco O clichê de perder Todos os itens Faz parte, né Outlast Ah, ali dá pra gente subir Não dá Não Eu acho que a gente Não vai ficar tanto tempo Sem a câmera Tem um arquivo ali Não sei Não é porque O jogo em si A utilidade É a câmera, né Cara Não tem como a gente Ficar sem ela Então acho que não vai demorar Muito não Então tudo bem, né Bom Já dá pra gente se esconder Vamos voltar um pouco Não É que o Uphan Ele se assusta muito fácil Cara Ele é tipo a Como é que era o nome Daquela menina Emily Não Caramba Como é que é o nome Da menina do Houghton Ground Fiona A Fiona Nossa Que ódio Que dava da Fiona Cara O maluco tá passando Do lado dela Entrava naquele Merda Aquele pânico Cara Houghton Ground Eu vou trazer sério pra vocês Eu vou Eu quero muito trazer sério Daquele jogo Aquele jogo é fantástico Cara É tipo Mano É muito bom É da Capcom É da Capcom Era uma É uma espécie de Resident Evil Que não foi Vai ter vídeo disso ainda O legado de Resident Evil 4 Vai Então Aguardem Porque Eu vim daqui, né Eu vim daqui? Peraí Eu vim daqui Então Aquele jogo é maravilhoso, cara Nossa É muito bom Tem pro Play 2 Recomendo você Quem tem ainda Play 2 Baixa É muito O gráfico é maravilhoso, cara Tem Builds A Fiona toda hora Mostra os builds Então é muito bom É Ok Será que é bom a gente Sabe? Dá uma olhadinha assim Ah, vamos lá Qualquer coisa Qualquer coisa Deu, né? Vamos descer A Up Hunter Agora não Cauterizou Não limpou o ferimento Descendo Que apareça alguém lá por cima Essa aqui é uma parte Realmente pra dar tensão, cara No jogo É bom quando é essas quebras Sabe? O jogo te força Né? O jogo de terror tem muito disso Né? Não é a primeira vez Que isso acontece Tá O problema é que assim Se tem lugar pra se esconder Os malucos vão então Atrás da gente Só que sem câmera É zoado, hein? Vai ter Sabia Tava muito quieto Falei, vai ter É tipo filme de terror Sabe? Quando eles Literalmente Cortam a música toda Do filme Leva o volume lá pro zero Então O que aconteceu aqui? Não Achei que era a minha câmera Ih, rapaz Não Esse cara é de boa Ele só fica fazendo A ragatanga dele ali Tá Dá pra gente correr ali Tem uma marca de fall Do blood Eu não vou chegar perto dele Botão esquerdo Pra fechar Tá Ele não tem nada Porque vai que os malucos Se enfesa Não mexe com ele Tá quieto, né? Sra Sorte que tá chovendo Também, né, cara? Daí a gente tem A gente se guia Ah, já é aqui Não, não Pera Não, não Ah, bom Eu ia falar Você não tá conseguindo pegar A merda da cama Porque ela tá do outro lado Ia te dar um murro No monitor agora Ah, mano Ih, tá trincada Vocês não tão me vendo Ih, tá todo mundo me vendo Tá todo mundo Tá todo mundo me vendo Então a gente vai fazer assim Vamos voltar pro outro andar Óbvio Que os malucos vão estar aqui Então é só a gente fazer o caminho inverso E a gente investiga o que tem no caminho Não vou fazer corte, tá? Que é uma área nova Querendo ou não É uma área nova Nossa Que jogo Filha da mãe, cara Nossa Tem muito cara Que vai ficar dando dessas agora Vai Que? Sala de rio agora Vai dar interferência Vai quando tiver Atividade Paranauê Eu acho que era pra cá Vamos lá Tem alguém me seguindo Ah, tem Ai, droga Fecha Ai, não dá Cadê o lugar? Passa por baixo Eu andei em círculos Eu sou animal Eu sou muito animal Eu andei em círculos, cara Mas eu Cadê? Não tinha um lugar pra gente passar por baixo? Eu falei Tô procurando Aí eu chego aqui Oi Me dá um beijo na boca, meu amor Tudo bem, né? O coitinho tá procurando, então Parabéns Eu fui ver vídeo do Edu Eu não lembrava que tinha que subir no armário, cara Tipo, eu falei A gente tem que subir Mas eu Eu tava só lembrando do buraco Cadê o buraco? Óbvio, né, cara? Porra O que você vai lembrar do buraco? Oh Você olha esse buraco Claro que você vai lembrar do buraco Então Eu fiquei com sentido nisso Olha ele aqui, ó Tá aqui Mas ele tava No outro andar E o queridão ali Que não pode ser pronunciado Né? Já entendeu que eu falei o nome dele Né? Só que tem Deixa eu ver se ele tá gravando Se eu mandar o braço pra trás Ah, já zoou já Já zoou Já zoou muito Então Fazer o que, né? Pelo menos tá gravando aí O seu tempo de vídeo Mas é ruim, cara Que eu não tenho Eu não sei se o ângulo tá certo Por mais que eu não vou me mexer muito Não tô Uou! Ainda assim É bom a gente tá se vendo Né? O cara é O mito do patão, sabe? O cara adora se ver Não Também Também É que esse cabelo dá muito trabalho Então Sabia se ele tá Alinhado perfeitamente com o cosmo Sabe? As coisas Tá bom Nós já temos então acesso agora Ao terceiro andar Eu acho que é por... É, então realmente dava pra gente subir por aqui, ó Beleza Então no máximo que pode aparecer É algum outro cara aqui Vamos ver se o Kai duas vezes Muito bom, muito bom Muito bom Mas faz parte, né? Agora a pilha tá acabando Ah, se souber... Ah, vai, né? Se eu soubesse que a gente voltava aqui Eu não tinha pego... Porque se eu não me engano Tinha duas pilhas aqui, né? Se eu soubesse... O quadro não está ali, né? Então Vamos nessa Apesar... Peraí, é realmente... É, peraí Ah, vou ter que fazer teste agora Ah, que show Porque assim Caiu ali a plataforma Onde o Abraham pulou E tinha de sobra Agora vai ter tipo um... Resquício E esse animal insiste em não agarrar as coisas Vamos ver Tem que pular no limite Sabe? No limite da manhã Talvez ali dê Vamos lá Ah, peraí Tem que segurar Eu esqueço Tem que segurar shift Vai Ai, que deu Eu fui junto também Porque tem que ajudar, né? Imbecil aqui Eu não consigo Encontre Padre Martim Num bloco de administração Cara, eu acho que a gente tá pra zerar o jogo Não é possível Deve tá muito pra zerar o jogo E bom Como eu disse também Vamos parando com o vídeo aqui, né? Já chegamos num lugar legal Eu ia parar com o vídeo no caso Realmente aqui Pegamos a câmera Então, já que estamos agora equipados novamente E... Pelo que eu dei Eu stalkei um pouco o Edu Eu sou muito stalker E... Cara, o que o Edu fez em 10, 11 vídeos Eu fiz em 6 Contando com esse Então é isso aí Creio eu que o próximo vídeo a gente já zera Ou não Porque o vídeo dele deu uma hora Não sei se é legal trazer Turma, se eu trago os 39 minutos de vídeo Mas... Vamos ver, né? Vamos ver Então é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado Tá bom? Então é claro Vocês sabem o que tem o que fazer Vocês deixem o seu like Deixem o seu like Me ajuda imensamente Compartilhem o vídeo Twitter, Facebook Onde vocês quiserem Mas compartilhem Conte a Tia Rody Se você não se inscreveu no canal Se inscreva Tá bom? E é claro Se você também quiser ajudar o canal O link tá aí na descrição do vídeo Tá o padrinho O padre Tá aí na descrição do vídeo E também é claro O livro Dona Francene Está aí embaixo Querendo a sua ajuda Para então ser publicada Contar as suas tormentas As suas... As suas probleminhas Não é mesmo? As suas chegagens ao sul Então quem quiser ajudar O link também está aí Na descrição do vídeo Beleza? Então é isso aí Nos vemos em breve Fui! O som que ecoava Agonizante pelo corredor Vinha da manivela enferrujada Que girava tortuosamente O pó começava a cair na base Mas não via nada Com tantos fios de fogo Cobrindo seu rosto